Hoje ainda sou um solitário sonhador Volto aqui para cantar, para falar de amor Expresar que ao seu lado me sinto feliz Por isso eu peço o bris Meu coração por muitas vezes teve por um tris Eu te quero ainda como sempre eu te quis Você sempre foi pra mim a razão de viver Quero você Volto aqui novamente para falar Para poder desabafar Porque antes eu vivi Volto aqui para falar de um grande amor Que você me ensinou Por isso eu canto assim Pra quem? Pra minha princesa Tá escrito assim Minha princesa Tá escrito assim Tá escrito que o grito do meu coração Hoje fala mais alto do que a própria razão Onde vou carrego você no meu pensamento Mexe aqui dentro O sentimento O sentimento era uma porta que eu nunca vi Você susurrou e eu sem perguntar abri E eu vi no seu olhar que você ainda estava ali Volto aqui novamente para falar de um grande amor Para poder desabafar O que antes eu vivi no meu coração O que antes eu vivi Volto aqui para falar do grande amor Que você me ensinou Que você me ensinou E por isso eu canto assim A minha princesa Tá escrito assim Minha princesa Tá escrito assim Volto aqui Novamente para falar Para poder desabafar O que antes eu vivi Volto aqui Volto aqui Para falar do grande amor Que você me ensinou E por isso eu canto assim Pra quem? Pra quem é uma senha? Pra minha princesa Tá escrito assim Minha princesa Tá escrito assim Hoje eu vim para poder falar Para poder contar O que passou Falar das coisas que ficou guardado E que deixei de lado aquele amor Meu coração, pois a te entreguei Pois quando te beijei Me apaixonei Só hoje que o tempo já passou Que eu pude perceber Que eu errei Igual a você Igual a você eu sei que não tem De 0 a 10 De 0 a 10 De 0 a 10 De 0 a 10 E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem Igual a você eu sei que não tem De 0 a 10 De 0 a 10 De 0 a 10 E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem Os seus carinhos Os carinhos eram verdadeiros Era um pouco fácil E não me fascinou E até hoje ainda sinto saudade Daquele olhar Do seu amor E ainda me lembro daquele sorriso Que era tão bonito Que era tão bonito E se acabou E até hoje eu procuro alguém Para me esquecer Do seu amor Igual a você Igual a você eu sei que não tem De 0 a 10 De 0 a 10 De 0 a 10 De 0 a 10 E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem Igual a você eu sei que não tem De 0 a 10 De 0 a 10 De 0 a 10 De 0 a 10 E até hoje eu lembro de ti Que ainda sonho que um dia você vem Princesa Vem me estando longe Nunca consegui te esquecer Você pra mim é tudo É a minha razão de viver Um super estoque de segundo Já estávamos juntos pra valer Foi então pela primeira vez Que eu pude conhecer O que é o Brasil Foi uma noite linda de amor A luz de 1 no ar Eu e você Pois parecia que estava sonhando Nós de luz amando até amanhecer Igual a você De 0 a 10 De 0 a 10 E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem Ainda me lembro da primeira vez Quando te abracei e te beijei Foi tão gostosa Foi tão gostosa aquela sensação Que ainda sonho que um dia você vem E ainda sonho que um dia você vem E ainda sonho que um dia você vem Eu e você E eu e você Eu e você Perdoa você Eu sei que não tenho E pra você Eu dou uma pação Precisa, por favor, volte pra mim Precisa, por favor, volte pra mim Desde quando você se foi, que dói demais Dentro do meu coração, ainda eu tento te esquecer Mas eu acho que isso não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amamos Então eu acho que não tem ninguém que te ame assim Precisa, por favor, volte pra mim Eu te amo, meu amor Precisa, por favor, volte pra mim Já não aguento a solidão, acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer É simples quando eu penso me dá vontade de chorar Porque eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria jamais Então volto a dizer amor E eu digo assim Precisa, por favor, volte pra mim Precisa, por favor, volte pra mim O pensamento é a vida Por isso eu ligo Pensando em você E o amor que eu sinto é inesquecível Você precisa saber Você precisa saber Te amo e te quero, paixão Nunca deixarei de te amar Pois se você a vida não tem sentido Está tão ruim Precisa, por favor, volte pra mim Eu te amo, meu amor Precisa, por favor, volte pra mim E as vezes quando eu dou Sonho com você No seu jeito tentado Mas se você voltar pra mim Te juro precisa Te darei todo o meu amor Te amarei mais que tudo Nunca deixarei de te amar Pois se você a vida é um absurdo Volte pra mim Precisa, por favor, volte pra mim Eu te amo, meu amor Precisa, por favor, volte pra mim Eu te amo, meu amor Precisa, por favor, volte pra mim Eu te amo, meu amor Precisa, por favor, volte pra mim Princesa, por favor, volte pra mim Eu te amo, meu amor Dance, balance, vem se jogar Toca DJ que hoje a festa não tem hora pra acabar Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa É balada, é festa, é calor É paquera, alegria e amor Deixa o som te envolver Deixe acontecer Sinta, 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 sinta essa emoção Vem comigo dançar Jove tudo pro ar Abre o seu coração E por mais que eu tente parar Não consigo Não consigo parar de dançar Não consigo parar de dançar Quero ver Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Toca DJ Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Namorosa, rainha do fã Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Namorosa, rainha do fã Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Se quiser falar de amor Vale com o massinho Vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar o meu estilo Pra ir bem Já que aqui tá doida Vou te dar beijo na boca Deixar teu corpo inteiro Te deixa muito louca Vem, vem dançar Impire o seu proposão Reveste dos doze Vai descendo até o chão Namorosa, rainha do fã Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Namorosa, rainha do fã Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Pretinha, moreninha Por sair, noirinha Me deixa doidinho Quando trança tem vidinha O fã que comeu rio Se espalhou pelo Brasil Até quem não gostava Quando viu não resistir Mulheres saladas Linda, delugantes Corpo de sereia Olhar bem excitante Se tu não contra o funk Pode gritar de bobeira Bote uma pé, despreta E se chique a nossa ponteira Namorosa, rainha do fã Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Namorosa, rainha do fã Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor pro alto Que eu quero bater Que eu quero puca na fujuca com você Mas eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor pro alto Que eu quero bater Que eu quero puca na fujuca com você Eu vou cair na noite E vou mais adiante Subir o muro pra curtir um baile funk Lá a mulherada Meu mano bate em cabeça Fico à vontade na marola A noite inteira Foi na atividade E no sapatinho Tô minha bicada e sempre colo com botinho Eu sou da antiga Não tô de bobeira Sou nego, chiba, tipo a nego madeira Eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor pro alto Que eu quero bater Que eu quero puca na fujuca com você Mas eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor pro alto Que eu quero bater Que eu quero puca na fujuca com você Eu vou te dar um papo eco Porque eu não tô de bobe Se trepidar comigo Vai levar sagode Pode ser popozuta Ou ter popozinho No meu capopo É tratada com carinho É mexer esse tambor Que eu vou te barulhar No fujuca, fujuca Eu vou até o sonhar Não sou mugirana Nem sou mercenário Humildemente Sou massinho, solitário Eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor pro alto Que eu quero bater Que eu quero puca na fujuca com você Mas eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor pro alto Que eu quero bater Que eu quero puca na fujuca com você Mas eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor pro alto Que eu quero bater Que eu quero puca na fujuca com você Mas eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor pro alto Eu quero bater Eu quero puca na fujuca com você Minha princesa há tanto tempo se passou Até pensava que acabou nosso amor Nas noites frinhas eu lembrava de você E hoje me pergunto como foi te perder Naquele dia que eu te vi Meu coração ia explodir Eu teu olhar Tocou meu coração Renascendo a paixão Quero seu amor Só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou Vem pra cá Deixa eu te querer Deixa eu te amar Quero seu amor Só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou Vem pra cá Deixa eu te querer Deixa eu te amar Olha meu amor Como eu sofri Queria ter você E você não estava aqui Quando chegava a noite Eu começava a chorar Pedia para Deus Pra você voltar Mas você não voltou Que o tempo se passou Hoje estou aqui Frente a frente a ti E sei que não te esqueci Quero seu amor Quero seu amor Só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou Vem pra cá Deixa eu te querer Deixa eu te amar Quero seu amor Só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou Vem pra cá Deixa eu te querer Deixa eu te amar Deixa eu te amar Olha meu amor O meu serfim Queria ter você E você não estava aqui Quando chegava a noite Eu começava a chorar Pedia para Deus Pra você voltar Mas você não voltou Mas você não voltou E o tempo se passou De onde estou aqui Frente a frente a ti E sei que não te esqueci Quero seu amor Só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou Vem pra cá Desde o que querido Deixa eu te amar Quero seu amor Só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou Vem pra cá Desde o que querido Deixa eu te amar Quando já batiu meu coração Eu fui faltante Dessa canção DJ Solta o solitário Para todos os apaixonados Amor Por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver sem que Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor Me dá uma segunda chance Vou ser melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante Para querer você comigo Vendo você estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu gosto e essa pessoa por mim tem disposto Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor Estou arrasado Eu sou MC mas sim estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário No meu pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda, toda deslumbrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar o trem em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sedento de paixão E na porta bateram Eu entrei em um desespero Abrei a porta, não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Meu coração novamente bateu E o nosso amor enfim renasceu Eu vou terminando com satisfação Procuro alguém que cure o seu coração Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo pra amar Mas a idade não importa Mas a idade não importa quando você gosta Eu vou aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Estou arrasado Eu sou MC Massim e estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica guardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário No meu pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda toda deslumbrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outra em seu lugar Não faça isso no meu coração Ele está sedento de paixão E na porta bateram Eu entrei em um desespero Abrei a porta, não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos baroar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Vem dançar, vem curtir, dá tudo numa boa É pra mim, pra você, é pra qualquer pessoa Se tem clima de festa, então chega pra cá Solte o corpo, agita e vem balançar Poderosa, gostosa, me deixa louquinho Vai descendo, gostoso, não trata o seu massinho Ô calum, 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 a gente vem passar Vem que hoje tudo é festa Eu vou me acabar Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos baroar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Vem lindinha, tchutchuca, que eu tô soltinho Tô carente, querendo um pouco de carinho Tô na pista, neném, não faz esse biquinho Eu tô doido, eu tô doido, eu tô maluquinho Minha gata, sarada, deixa eu te beijar Quero sentir teu gosto, eu quero te amar Ô delícia, delícia de te ver passar Vem que hoje tudo é festa Eu vou me acabar Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos baroar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos baroar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Sacode, balança, que hoje tudo é festa Sacode, balança, que hoje tudo é festa Tudo é festa Eu te chamei pra dançar Eu te chamei pra descer, eu te chamei pra dançar Não para, não para, não para não Você rebolando, é o mundo se acabando, bebê Quem quer me vai até o chão Ufa, que isso é Tá vendo que eu tô vendo meu mano Dançando na minha direção Já fiquei apaixonado com o seu rebolado E o seu jeito de ir até o chão Desse jeito não dá, não dá pra segurar DJ tu tem que me ajudar Toca aí glamourosa, tranquilão chantilly Eu vou chamá-la pra dançar pra mim Eu te chamei pra descer, eu te chamei pra dançar Não para, não para, não para não Você rebolando, é o mundo se acabando, bebê Requebra e vai até o chão Eu te chamei pra descer, eu te chamei pra dançar Não para, não para, não para não Você rebolando, é o mundo se acabando, bebê Requebra e vai até o chão Ufa, que isso é Tá vendo que eu tô vendo meu mano Dançando na minha direção Já fiquei apaixonado com o seu rebolado E o seu jeito de ir até o chão Desse jeito não dá, não dá pra segurar DJ tu tem que me ajudar Toca aí glamourosa, tranquilão chantilly Eu vou chamá-la pra dançar pra mim Toca aí glamourosa, tranquilão chantilly Gatinha vem dançar pra mim Eu te chamei pra descer, eu te chamei pra dançar Para, não para, não para, não para não Você rebolando, é o mundo se acabando, bebê Requebra e vai até o chão Eu te chamei pra descer, eu te chamei pra dançar Para, não para, não para não Você rebolando, é o mundo se acabando, bebê Requebra e vai até o chão 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 Tentação Requebra e vai até o chão Pois até hoje o nosso funk está por cima Ai que saudade que eu tenho do meu funk da antiga Se tu não curtiu o DJ do vinil Então perdeu o melhor funk do Brasil Pois até hoje o nosso funk está por cima Ai que saudade que eu tenho do meu funk da antiga Se tu não curtiu o DJ do vinil Então perdeu o melhor funk do Brasil Há muito tempo atrás surgiu um movimento Que a cada dia que passava pouco a pouco ia crescendo Um ritmo moderno e muito maneiro Surgia assim o nosso funk no meu rio de janeiro Foi vários pancadões internacionais Os giros do MC e vários festivais E o DJ nos pratos mandando os pés de maneiro E levando ao delírio os funkeiros Pois até hoje o nosso funk está por cima Ai que saudade que eu tenho do meu funk da antiga Se tu não curtiu os DJs no vinil Então perdeu o melhor funk do Brasil Mas o tempo passou, tanta coisa mudou Várias relíquias que existiam hoje se acabou Acabou o festival, acabou a matinê Até o meu vinil Hoje virou CD Mas o meu funk continua avalando E cada dia que passa Vai se modernizando a massa da antiga E a nova geração Humildemente vem cantando esse refrão Pois até hoje o nosso funk está por cima Ai que saudade que eu tenho do meu funk da antiga Se tu não curtiu os DJs no vinil Então perdeu o melhor funk do Brasil Pois até hoje o nosso funk está por cima Ai que saudade que eu tenho do meu funk da antiga Se tu não curtiu os DJs no vinil Então perdeu o melhor funk do Brasil Mas o tempo passou, tanta coisa mudou Várias relíquias que existiam hoje se acabou Acabou o festival, acabou a matinê Até o meu vinil Hoje virou CD Mas o meu funk continua avalando E cada dia que passa Vai se modernizando a massa da antiga E a nova geração Humildemente vem cantando esse refrão Pois até hoje o nosso funk está por cima Ai que saudade que eu tenho do meu funk da antiga Se tu não curtiu os DJs no vinil Então perdeu o melhor funk do Brasil Pois até hoje o nosso funk está por cima Ai que saudade que eu tenho do meu funk da antiga Se tu não curtiu os DJs no vinil Então perdeu o melhor funk do Brasil Então perdeu o melhor funk do Brasil Então perdeu o melhor funk do Brasil DJ! Porque no seu tempo você só sai igual Se o baile tem que dizer Sou a história do funk, esse eu tenho que falar DJ! Sou a história do funk, esse eu tenho que dizer DJ!